Finalmente começou os pagamentos e fique atento a essa tabela de pessoas que estão ou estarão recebendo retroativo e também as pessoas que moram nessas regiões, que os valores já estão sendo antecipados. Eu quero que você dê uma olhadinha no seu celular, no seu notebook. Pessoas que também têm direito a receber com desconto e sem desconto, membros por família, quantas pessoas dão direito a um valor maior. Dá uma olhadinha que eu fiz uma arte aqui muito bacana e eu quero que você observe tudo isso a partir de agora. Antes de mais nada, como é que você está? Tudo bem com você? Como é que a família está bem? Desejar para você um dia abençoado, um dia de paz, um dia de harmonia, um dia de comunhão. Eu sempre faço questão de dizer que você é filho amado do nosso Deus Todo-Poderoso. Você que está enfrentando dificuldades, problemas, eu faço questão de lembrar você. Deus não esqueceu de você. Deus sabe quantas e quantas lágrimas você vem derramando, quantas e quantas noites você chora pedindo. O Senhor me dá força, me dá sabedoria. Ó Senhor Jesus, me dá uma solução. Muitas e muitas noites o Senhor vem esticando as mãos e segurando lágrima por lágrima nos seus olhos. Deus, cada lágrima dessas será honrada. Deus não esqueceu de você. Os seus planos ainda serão cumpridos. Você não imagina um projeto lindo que Deus tem na sua vida. Você está vivo? Não toque você assim, estou vivo. Espere, aguarde e confie apenas nele. O seu sonho, Deus vai realizar. Os seus projetos, Deus vai realizar. Seus pedidos, Deus irá atender. Você que teme a Deus, você que ora, reza, pede a Deus em nome de Jesus Cristo uma solução para essa situação difícil, espere, vai chegar a hora. O seu dia vai chegar. Deus não esqueceu de você. Tenha apenas paciência. Espere um pouco mais. As vezes a gente pede, já que é no nosso tempo, já que é ser atendido assim, feito caldo de cana na hora. Não funciona assim. O tempo de Deus é diferente do nosso. A gente deseja agora. Deus sabe o tempo certo, a hora certa, o momento certo. Lembre-se, o melhor tempo é o tempo de Deus. Talvez para você esteja pensando agora, mas já faz tanto tempo essa causa, problema com meu marido, com meus filhos, problemas de prostituição, de adultério, problemas de furtos, roubos, drogas. Espere. Deus não esqueceu de você. O teu galardão vem aí. Começa a olhar com os olhos espirituais. As luzes de cana na no fundo, a esperança está chegando, vai chegar para você. É só questão de tempo. Aguarde um pouco mais. Uma surpresa maravilhosa vem aí. Mas continue orando, perseverando. Peça a Deus, em nome de Jesus Cristo, vai chegar. A tua solução vai chegar. A tua vitória está a caminho. O teu galardão vai chegar sim. Amém? Quem crê? Amém? Glória a Deus. Jesus te ama muito, 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 muito. Você é um príncipe, você é uma princesa. Você é filho amado, filha amada. Você que teme a Deus, espere no tempo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, vai chegar a sua hora. Tá? Amém, amados? Amém, amadas? Bora trabalhar? Os pagamentos já estão sendo aí liberados e eu preparei uma arte muito bacana. Primeiro, deixa eu mostrar aqui para você, porque tem muita gente que está perguntando o seguinte. Alex, como é que eu faço para ouvir essa rádio que toca muita música boa, hein, Alex? Seu, já vi o maior comentário aqui. Então, primeiro, deixa eu falar aqui da rádio Brasil FM. Você acessa em qualquer parte do Brasil, programação 24 horas, no seu celular, no seu notebook, enfim, em qualquer lugar. Você faz isso aqui, coloca assim, rádio brasilfm.radio12345.com. Pronto, colocou isso aí, já vai aparecer para você, tá? Tá aí, ó, Rádio Brasil FM. Beleza? Pronto. Depois que aparecer isso aí, olha só, aí em cima, tudo junto, rádio brasilfm.radio12345.com. Depois que aparecer no seu celular, aparecendo no seu notebook, no computador, você vem aqui, ó, nesse play e clica nele. Deu play e pronto. Então, pode acompanhar, você vai amar essa programação. São músicas que tocam na alma, tocam no coração. Essa rádio foi feita para você, tá? Gente, presta atenção, hein, eu vou deixar o link aqui embaixo, vai ficar o nome aqui, Rádio Brasil FM Azulzinho, destacado, tá? No final do vídeo, aqui embaixo, ok? Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Valores, liberações, hum, lista de retroativo, que maravilha. Quem não tiver retroativo, quem não tiver liberação, fique atento, porque é seu direito, viu, gente? É seu direito, olha só, retroativo, de quê? Desbloqueio, as pessoas que foram bloqueadas nos últimos meses, unipessoal, as pessoas que moram só, os bônus, que não saiu das crianças, das grávidas, muita gente correu para fazer aí a atualização, a expectativa é essa, tá? Vamos lá, primeiro, quem foi bloqueado e agora está sendo desbloqueado. Então, quem foi bloqueado em abril e está sendo desbloqueado agora, pelo menos R$ 600, você calcula abril, foi bloqueado em abril, em maio, em junho e foi desbloqueado agora em julho. Quatro meses, quatro vezes seis, R$ 2.400, tem que sair isso para você, tá? O governo liberante tem que sair isso aí. Quem foi bloqueado em maio, em junho e está voltando agora em julho, vezes R$ 600, estou jogando no básico de R$ 600, que dá R$ 1.800, ok? Quem foi bloqueado no mês passado, já fez sua atualização, voltando agora nesse mês de julho, mês sete, fica junho e junho, dá R$ 1.200, então esse é o retroativo, ok, pessoal? Certinho? Então, fique atento aí, os que moram só, aquelas pessoas que não moram só, mas foram bloqueadas, o governo disse que você morava só e, no entanto, o seu Cade Único diz que tem mais famílias, então questão de atualização. Se você atualizou, fica atento, tá? E as pessoas também dos bônus, muita gente reclamou que o bônus não tinha saído no mês de junho, quem foi no Crais, atualizou, fique atento aí na consulta do seu aplicativo e dos valores. Bônus das crianças, diz até 6 anos, R$ 150, quem não recebeu e atualizou, fica atento aí, comenta aqui se saiu agora, tá? E os bônus das crianças de 7 anos acima, que dá R$ 50, teve muita gente que reclamou, Alex, não saiu, se você atualizou, olha agora aí, comenta aqui se nesse mês de julho está saindo. E os bônus das grávidas, R$ 50, teve várias grávidas, Alex, não saiu, o bônus, e eu disse, vá, faça atualização, se está saindo agora nesse mês de julho, comenta aqui, beleza? Certinho? Outra coisa, pessoal, valores, né? Preste atenção, deixa eu mostrar aqui para você, uma informação hiper importante que você deve ficar atento, né? A lista do NIS, o Bolsa Família, que vai receber R$ 440, R$ 600, R$ 750, R$ 900, R$ 1.420, com desconto e sem desconto do empréstimo do Auxílio Brasil. Então, primeira lista é essa daqui, olha no teu celular, olha no teu notebook, é o grupo 1, que é o Bolsa Família, com desconto, quem fez o empréstimo. Então, famílias compostas por quatro ou menos pessoas, então, tem direito a R$ 440,00 nesse mês de julho, já com desconto dos R$ 160,00 do empréstimo do Auxílio Brasil. Famílias compostas por cinco pessoas, R$ 550,00, tá? Porque são R$ 710,00, aí com desconto de R$ 160,00, aí cai para R$ 550,00. E aí vai, famílias compostas por seis pessoas, tem que receber R$ 692,00, famílias compostas por sete pessoas, R$ 834,00, famílias compostas por oito pessoas, R$ 976,00, famílias compostas por nove pessoas, R$ 1.118,00, e famílias compostas por dez pessoas, R$ 1.260,00. Isso aqui, olha, é o grupo 1, Bolsa Família, com desconto do empréstimo do Bolsa Família. Então, quem fez o empréstimo, melhor, do Auxílio Brasil, quem fez o empréstimo do Auxílio Brasil, agora, nesse caso aí, tem que receber esses valores, ok, pessoal, certinho? Outra coisa, famílias sem desconto, né? As famílias que não fizeram empréstimo, então, estão nessa situação aqui, olha no teu celular, no teu notebook, que diz o seguinte, preste atenção, ó, então, assim, ó, famílias compostas por quatro pessoas que não fizeram empréstimo, então, tem que receber no mínimo R$ 1.600,00, todo mundo recebe, ninguém recebe menos que R$ 600,00. Famílias compostas por cinco pessoas, R$ 710,00, famílias com seis pessoas, R$ 852,00, famílias com sete pessoas, R$ 994,00, famílias com oito pessoas, R$ 1.136,00, famílias com nove pessoas, R$ 1.278,00, e se sua família tiver dez pessoas, você tem que receber R$ 1.420,00, são famílias que não fizeram empréstimo do Auxílio Brasil, esse é o grupo dois, ok? Certinho, pessoal? Agora, ô Alex, sobre essa antecipação, muita gente ainda questiona sobre a antecipação, quem tem direito que está recebendo antecipado, né, iniciando aí os pagamentos, então, olha no teu celular, se você mora em uma dessas cidades, é seu direito, são cidades que houve o decreto de calamidade pública e o reconhecimento do governo federal, então, está assim, ó, antecipação desse mês de julho, você que mora em Pernambuco, está recebendo antecipado, tanto faz, quem tem NIS 2, 3, 4, até NIS 0, está recebendo ou já recebeu, vamos lá, Água Preta, Maragi, Barreiros, Belém de Maria, Buíque, Camutanga, Catende, Correntes, Cortês, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Palmares, Paulista, Quipapá, Rio Formoso, Juscirainha e Itamandaré, então, se você mora em uma dessas cidades, em Pernambuco, você tem direito a receber antecipado, ou seja, NIS 2, 3, até o NIS 0, todo mundo recebe junto com o NIS 1, ok? Quem mora em Alagoas, nessas cidades aí, ó, também tem direito a receber antecipado, então, tanto faz, quem tem NIS 2, 3, 4, até o NIS 0, o valor já está liberado, tá? Logo, junto com o pessoal do NIS 1, então, quem mora em Atalaia, Barra de São Miguel, Colônia Leopoldina, Coqueiro Seco, Freixeira, Joaquim Gomes, Maragogi, Matriz e Camaragibe, Murici, Papicoeira, Pilar, Quebrangulo, Rio Largo, Santana de Mandau, São Luís do Quintude, São Miguel dos Milagres, Santuba, Teotônio Vilela, quem mora nessas cidades em Alagoas, tá recebendo aí, é o valor liberado, disponível antecipado, então, quem tem NIS 2, 3, 4, até o NIS 0, recebe junto com o pessoal do NIS 1, é o Bolsa Família. Lembrando que nessas cidades que moram em Alagoas, também tem aí o bônus, o bônus de 8 mil, aliás, o bônus de 800 reais, esse bônus são para famílias que ficaram desalojadas ou desabrigadas, se você mora em uma dessas cidades, ficou desalojado, desabrigado, procure o CRAES ou a Secretaria de Assistência Social, mais 4 mil cestas o governo federal está entregando para essas famílias, tá? Então, se você não recebeu, está desabrigado, desabrigada, procure a Secretaria de Assistência Social, o CRAES, é seu direito, 4 mil cestas sendo entregue aí, nesses municípios em Alagoas, ok? Certinho, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Olha, os pagamentos, hein? Bora olhar aqui os pagamentos, você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Aqui, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo, não se inscrever, se destacar de vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Bora os pagamentos do mês de julho, olha aí no teu celular, no teu notebook, pagamentos do mês de julho, no site oficial do governo federal, mês de julho, bora lá, terça-feira iniciou, terça-feira os pagamentos liberados para quem tem início, um, quarta-feira, dia 19, NIS 2, quinta-feira, dia 20, NIS 3, sexta-feira, 21, NIS 4, NIS 5, numa segunda-feira, dia 24, quem tem NIS 5, pega no dia 22, já no próximo sábado, NIS 6, terça-feira, 25, NIS 7, quarta-feira, 26, NIS 8, quinta-feira, 27, NIS 9, sexta-feira, dia 28 de julho, e aí, encerra com NIS 0, na segunda-feira, dia 39 de julho, nesse caso, pega no sábado, dia 29, quem tem o NIS 0, tá, gente? Só antecipar, que já no próximo mês, vai voltar o gás, mês de agosto, volta o Vale Gás, 100%, e aí, os pagamentos vão começar, dia 18 de agosto, próximo mês, numa sexta-feira, NIS 1, e aí, antecipação do próximo mês, mês de agosto, vai ser, quem tem NIS 2, que cai numa segunda-feira, dia 21, nesse caso, pega no dia 19 de agosto, no próximo mês, então, NIS 2 vai ser antecipado para o dia 19, no próximo mês, estou falando do calendário mês de agosto, tá, gente? Estou antecipando. E quem tem NIS 7, o NIS 7, o pagamento vai cair no dia 28, numa segunda-feira, 28 de agosto, próximo mês, quem tem NIS 7, terá aí, antecipação para o sábado, dia 26, certinho? Antecipando para você, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações, tá? Confira seu bônus, quem tem crianças, menor de 7 anos, quem tem crianças acima de 7 anos, adolescentes, jovens, até 18 anos, confira, se por acaso deu certo, comenta aqui, se o retroativo saiu, comenta aqui, se não saiu, comenta aqui, a recomendação é, procure o CRAIS, quem ainda não foi desbloqueado, vá no CRAIS, atualize, tá, gente? Tem pessoas que já fizeram atualização e ainda não apareceu no desbloqueio pelo aplicativo, né? E se não sair agora, provavelmente você só estará numa próxima lista, na lista de agosto, pode acontecer isso, Alex? Pode, eu recomendo você ligar, 111, de uma linha fixa, e se necessário for, se você ainda não atualizou, vá no CRAIS, leve os documentos com foto e atualize, ok? Nossa luta continua, 13º do Bolsa Família, hashtag, 13º do Bolsa Família, continua aqui, vale gás para todos, hashtag, vale gás para todos, temos que lutar pelo vale gás, tá, gente? Outra coisa, Bolsa Inclusão, 1.200 reais, Bolsa Inclusão, 1.200 reais, vamos manter essa luta, as mães-chefes, 1.200, cota dupla, 1.200 reais, mães-chefes, 1.200 reais, se você é a favor, a favor de uma dessas campanhas, então coloca aqui, temos ou não que continuar a lutar, né? Então, coloca aqui, tá, gente? Emprego, né? Muita gente quer trabalhar, hashtag, quero emprego no Bolsa Família, hashtag, quero emprego no Bolsa Família, tem gente que não aguenta mais, tanta humilhação, tanta demora, tanta redução nessa regra de proteção, tanto bloqueio, tem gente que já fica assim, apavorado, e quer trabalhar, prefere trabalhar, você trocaria o seu Bolsa Família por emprego? Comenta aqui, hashtag, quero emprego no Bolsa Família, Deus te abençoe, Deus te dê saúde, Deus continue te dando livramentos, Deus abençoe todo o seu lar, toda a sua família, tá? Você que gosta de ouvir rádio, eu vou deixar aqui o link, rádio, aqui embaixo, vai ficar destacado em azul, quando terminar esse vídeo, escuta a rádio, tá? Você que é doméstico, dona de casa, tá arrumando a casa, coloca o seu celular, aumenta o volume, desliga a tela, tá? Bacana, você vai gostar da programação, muito, muita música boa que fala o coração, eu recomendo, em qualquer parte desse Brasil, você escuta a rádio, o link vai ficar aqui embaixo, tá? Compartilha esse vídeo, com seus amigos, a rádio também, Alex, essa rádio é muito boa, gostei, comenta aqui, é importante, tá bom? Deus abençoe, pessoal, estou no Instagram, blog Alex Silva, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri